Domingos e ruas aqui, Sérgio Moreira, Estrada do Alvarenga Aqui, Estrada do Alvarenga, que é a parte da duplicação, né? Tô aqui pra fazer um vídeo rápido pra vocês Hoje foi liberado o acesso aqui, que vem da rua Bento José, ou é José Bento, essa rua aqui que dá acesso pra Cristianini Né? Foi liberado hoje aí, ó E aqui, abriram, né? Essa parte A gente tá aqui pra dar uma olhada como é que ficou, né? Então aqui é os ônibus que vem do sentido Santo Amaro E indo pra essa direção que é sentido Eldorado de Adema Então hoje foi liberado o acesso aqui, ó Então, quer dizer, isso vai ser muito bom, vai ajudar muito no trânsito E tem atrapalhado muito o trânsito Essa obra é interminada, né? Porque abriram essa parte Mas aquela parte do meio onde tá ali o estapume ali, ó Ainda é mais uma, praticamente uma faixa, né? E não foi liberado Mas vamos liberar esse farol aqui hoje dia 5 5 de setembro Então vamos aqui fazer um vídeo rápido aqui Tentar mostrar como é que ficou aqui, ó Então aqui e ali, ó, abriu uma faixa adicional Muitas pessoas ainda tão perdidas, você vê o cara do carro branco Quem vai ficar na última faixa, quem vai subir e sentir do Cristianini Só que como começou hoje Olha aí, ó, bonitão, mascarela aí, ó A dois transportes Como começou hoje aí, muita gente não tá sabendo E aqui a obra, ó Aqui a Represa Billings Lá do outro lado, lá, ó Onde passa a linha do... O barco lá, ó O hidroviário do Mar Paulista Fica naquela direção lá, ó Então vamos aqui mostrar um pouco Um pouco de tempo Um pouco de tempo Vamos lá Tchau Tchau, tchau. ...de ruas aqui na Estrada da Alvarenga aqui, vendo um novo acesso aí, sentido a Cristianini, na rua Bento José, eu acho que é esse o nome, gente, se não for depois eu coloco na legenda, engraçado o que eu passo nessa rua aí, se não me lembro o nome, mas aqui estamos aqui filmando a movimentação, como é que tá aqui? ...de ruas aqui na Estrada da Alvarenga é uma avenida muito movimentada, né? A parte de bicicleta aí dá dois transportes. ...é uma avenida muito movimentada, que ela dá acesso pra Diadema, né? Dá acesso aí pra rodovias, você vai ver muito caminhão aqui passando, né? ...é um ônibus aí da SPT106, código 31, Jardim Celmana Rosa, então esse acesso foi liberado, ó. ...além já o outro ônibus da linha 57, 57, 51, entrando aí na Estrada do Alvarenga. ...eu acho que vai ajudar muito. Claro, a obra não tá terminada, né? ...a obra não tá terminada, deveriam ter entregue com tudo já completo, feito, né? Mas... ...sabe como que é, né? Mês que vem a eleição, ali um Apache 25 aí da Next Mobilidade. ...o sol tá bem em cima de mim aqui, talvez a imagem não vai ficar tão boa, né? ...vamos filmar essa nave aí pra vocês. ...boneto aí, ó. Eu tô filmando com o celular, não vai dar pra dar aquele zoom monstruoso da câmera, mas... ...e é só mostrar pra vocês aqui a movimentação de como é que ficou. ...o ônibus de turismo, Marco Polo Paradiso aí da geração 6. ...o ônibus de turismo, olha só... ...o Opacic Vip 4 aí dá a dois transportes. ...um Apache VIP 2, hein? Uma coisa aqui em São Paulo é mais rara. Dá dois transportes aí na linha do A por A Santo Amaro O carro aí que veio da Transpass É o VIP 2 Menino BRT aí da Mobi Brasil Na 5611 Eldorado Praça João Mendes Praça João Mendes 1.510631 Já de Selma Metroana Rosa Entrando aí na estrada do Alvarenga Então é isso gente Aqui Alvarenga é um lugar que O fluxo aqui é bem Intenso né De veículo, caminhão Agora tá tranquilo Mas Isso aqui questão de minutos Você vai ver Você vai ver muito caminhão Muito caminhão Porque acessa rodovia Alguns comércios, mercados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora ali, abro os farol aqui, abro a fase aqui para quem vai sentir do Eldorado Diabema. Isso aqui vai acabar acontecendo algum acidentezinho, porque tem muita gente que abusa, muita gente distraída também. Dois carros aí da linha do Eldorado. Ah, ficou bem melhor, viu gente? Tava ruim para fazer essa entrada aí. Tava um negócio bem complicado. Ali os homens trabalhando, quando tem muita gente, esse pessoal não gosta de ver câmera não, o pessoal fica meio assustado. Olha o esvelto aí, ó, comi o esvelto. É um 15,19 aí, por PEC 6. Há dois transportes, ainda tem algumas dessas unidades aí. Torino, que aqui nós temos alguns, né? São Paulo é terra de Caio, ó. As A2, ela tem bastante Torino, assim como algumas ex-cooperativas aí da Zona Leste. Ó, o povo tá tudo doido, né? Agora abriu o acesso aí para ir sentido Angelo Cristianini. E agora sentido Eldorado Dia dela Os carrois sentidos, vindo de Santo Amaro, sentindo Eldorado, o Diadema Um colega ali fazendo um bom meio atrapalhado ali Olha o 25 arregado aí Lembrando que muita gente ainda não sabia, né, que esse acesso já sido liberado O pessoal que mesmo começou a trabalhar agora à tarde A maioria não sabe que esse acesso foi liberado Então muitos vão ficar meio atrapalhados Igual o nosso colega ali, que meio que ficou na fila 2 aqui Mas pra ele aí deu tudo certo Bonita aí a plotagem aí do autismo Muito bonita essa plotagem do cenário Na cidade de São Paulo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CABERA BUZINA Eita povo amostradinho Letra Se inscreva no canal.